Salve rapaziada, então tropinha, eu tô trazendo mais um vídeo insano pra vocês Me desculpe mesmo, cara, que eu tô sem camisa assim na webcam pra vocês Hoje, cara, eu vou tá narrando que eu nunca vi ninguém narrar vídeo, mano, de free fire, de qualquer coisa Exemplo, com uma webcam assim, entendeu? Ele narrava assim, jogava ao mesmo tempo, mas nunca vi fazer isso Mas antes, tropinha, de eu falar, mano, que hoje o vídeo é de sensibilidade pra LGK10, LGK11, vai, não tá ligado? Antes de eu falar isso daí pra vocês, cara, se inscreva aqui no canal, tá ligado? Vai com uma mil inscritos aí, tamo quase chegando a 800, daqui a pouquinho 900, daqui a pouquinho 1000 E tropinha, falar um negócio pra vocês Se vocês comentarem aqui embaixo, cara, comentar todos os... Mano, qualquer tipo de celular que vocês jogam Ou emulador, o que for, se vocês jogam no emulador, se vocês jogam no celular O que for, mano, só você comentar, jogam no... J5, não sei o que, J7, J... Eu vou pesquisar, vou pesquisar bem profundo assim, tá ligado? Pra mim não tá falando merda aqui pra vocês Hoje eu vou trazer uma sensibilidade, mano, que é uma sensibilidade muito boa Uma DPI, uma sensibilidade Mas antes de eu falar, ó, a maioria das coisas que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo lá no Instagram também E no TikTok, tropinha, eu criei uma conta no TikTok, mano Tô botando vários negócios lá, tá ligado? Tô postando vários vídeos lá, maneirinho assim, zoando, gastando assim com a tropa assim que joga comigo E se você quer me ver, mano, diretamente, assim, pessoalmente Assim, webcam, se você quer ver meu rosto sempre Vou tá deixando o link aí na descrição, mano Meu TikTok, só Meu TikTok e meu Instagram Só você me seguir lá que eu... Por dia eu tô postando TikTok um, dois, no máximo assim Todos os dias Tô postando lá todos os dias Aqui o vídeo é de segunda, quarta e sexta Então, tropinha, vou falar hoje, mano, a sensibilidade mais apelona que eu já vi no momento pra LG K10 Meu colega jogava, passei essa sensibilidade pra ele Ele deu muito capa, tá ligado? Foi uma configuração meio que... Como que eu posso te dizer? Uma configuração roubada, tá ligado? E tropinha, antes de falar configuração roubada, sensibilidade, DPI pra vocês Eu vou falar um negócio muito importante Eu vou trazer um vídeo aí, mano, sexta-feira aí pra vocês Sobre o que? Sobre o Free Fire, sobre o Free Fire, tá ligado? Sobre o que tá acontecendo no Free Fire ou algo assim Eu vou falar sobre essas coisas assim É meio que eu vou lançar uma capa assim de vídeo diferente Mas só que eu vou falar sobre o Free Fire, tá ligado? Mas espera aí que sexta-feira eu vou tá trazendo esse vídeo aí pra vocês, mano Explicando sobre tudo isso Sobre o Free Fire, assim, o que que eu tô achando? Tô tentando migrar pra outro jogo aí, mano Que o Free Fire tá meio confusado, o Balbal, o Jack, o Cristiano Ronaldo O jogo tá muito fácil Eu gosto de jogo difícil Quanto mais difícil, mano, as pessoas querem, tá ligado? Tá tentando ganhar, é isso Mas, ó, vamos logo direto pro vídeo, mano Sem muita enrolação Que eu quero, pô, tem esse vídeo Mais dois vídeos pra mim Coisar a webcam A maioria dos vídeos, mano, vai ter Eu sei em camisa por qual motivo Eu tô gravando três vídeos No mesmo dia Tá um calor do inferno aqui no Rio de Janeiro Tá papo de 45 graus Tem uma sensação de 50, tá ligado? É insano Então, tropinha, como que eu posso já te dizer, meu parceiro Meu parceiro, essa configuração é muito apelona mesmo É muito apelona, eu te garanto Se eu embolar qualquer coisa assim É porque eu tenho língua presa E falo algumas coisas emboladas Mas de resto, mano, é de boa Ó, a configuração, ela é muito apelona Porque ela mexe no HUD Ela mexe na sensibilidade Mexe na DPI E mexe na velocidade do ponteiro Todo telefone tem velocidade do ponteiro Você mexe um pouquinho a tua velocidade do ponteiro Se ela estiver no meio, mano Deixa no máximo Deixa no máximo Essa sensibilidade vai tá alta E você vai começar a regular sua sensibilidade Na sensibilidade do jogo Naquele assim, ó No Red Dot, no geral Essas coisas você vai regular Então, o que que eu vou dizer pra vocês? A primeira DPI, mano Que eu indicaria Que eu vou lançar duas DPI pra vocês Que é, exemplo Uma que eu acho que, exemplo Ou vai passar muito pouco da cabeça Mas vai colar um pouco mais na cara, tá ligado? É uma sensibilidade muito boa Que é o que? A famosa 500 500 Bota 500 DPI, mano Vai dar bom Com essa configuração de sensibilidade Que eu ainda vou falar pra vocês, mano Vai dar tudo certo Vocês só vão puxar sua capa É um bagulho, cara Que é um negócio completamente diferente Você botando 500 de DPI, mano Com a velocidade do ponteiro no máximo No máximo Cara, eu te garanto Que você só vai dar capa Meu colega fez um teste Ele veio aqui em casa Ele mora longe pra caralho Mas ele veio aqui em casa Pra nós ficar jogando assim Trocar algumas informações Algumas dicas Que nós tava jogando competitivo Do Free Fire, tá ligado? Aí, o que que eu posso te dizer, mano? Eu peguei o celular dele assim, mano Fiz um teste Meu parceiro Tu não tem noção Sem carro mesmo Não tem noção Eu dei muito capa E eu não sou Eu... Não consigo jogar no telefone Um pouco pequeno Tá ligado? Meu telefone Ele é muito grande Eu joguei mais pro parceiro Eu deixei o botão Um certo tamanho Que botão de tiro Influência Influência muito, mano Porque se tu perceber Quanto mais o botão ficar maior Mais pesado fica a mira Quanto menor Mais leve fica, tá ligado? E eu deixei, mano Olha o tamanho De botão de tiro Que eu deixei Que deu certo pra mim Eu deixei no 70 Se tu arrapeaca Tá... Tá prendendo muito no peito Abaixa pra perto Muito bom Ou 60 Só Beleza? Tu abaixa pra isso Já tá de boa E agora eu vou falar um negócio Pra vocês, Tropinha A segunda sensibilidade Essa sensibilidade Eu te garanto Que você deixando Um botão de tiro No 60 Ou no 70 75 Você vai dar muito caro Porque ela é uma sensibilidade Maior, tá ligado? Ela é mais uma sensibilidade Mais rápida E Tropinha Não tem esse papá Meu telefone Ele não aceita Mais do que Mil e pouco de DPI Tem um vídeo aqui no canal De como desbloquear DPI de qualquer celular Qualquer Android Qualquer mesmo Qualquer mesmo Vai tá, mano Num cardzinho Acho que é superior direito Como na tua visão Acho que é aqui mesmo, né? Eu acho que é Eu acho que é No teu superior direito, mano Não sei se é aqui ou aqui É no teu superior direito, mano Vai tá um cardzinho Aí pra vocês, mano A mostrando Como fazer Como desbloquear a sensibilidade De qualquer Android É só você assistir o vídeo até o final Deixar o like zão, tá ligado? E aí, Tropinha Não esqueça de deixar o like zão aqui nesse vídeo Pro YouTube entender, cara Que vocês tão gostando de vídeo, mano Pra compartilhar pra todo mundo, tá ligado? Compartilha mesmo, mano Saca no link no Instagram No WhatsApp E essas coisas Tá ligado? Dá uma moral aí, mano Confiar que Filho Aqui tá um calor Da desgrama E eu tô com Meu pivete Já tô quase suando Já Quase suando não Já tô brilhando Tô parecendo aquele cara lá do Esqueci o nome, mano Que tem um lobo E tem Ah, mano Esqueci o nome Vai tá aparecendo aí na tela Pra vocês o que que é Então, Tropinha Segunda sensibilidade É o que, mano? A segunda sensibilidade, mano É 570 É uma sensibilidade, mano Que a maioria das vezes Vai passar da cabeça Porque Cada um, mano Tem uma forma de arrastar o dedo Tem uma forma Ele usa que ele me ver Alguma coisa Pra deixar o dedo mais rápido Ou algo assim, mano Tem essas formas, mano Mais básicas Mas aqui você vai puxar muito Capa, mano Não adianta você Botar sensibilidade Botar a mira no pé do cara, mano Não vai adiantar Não se coloca a mira no pé do cara Bota entre o peito Ou em cima da cabeça Porque na hora que Você for dar o tiro A mira vai descer Naquela descer Tu deu um toquinho Ela vai descer diretamente Pro coco Beleza? É isso Tropinha, agora a sensibilidade Pra vocês, mano O certo Eu vou postar no Instagram Mas eu só vou falar Só uma coisa Pra vocês Ó A sensibilidade Geral, mano É a básica 100 Deixa no 100 Você vai mexer Geral, mano De acordo Arrastando o dedo Tá ligado? Se tu tá arrastando o dedo Demais Tá puxando Porque o capa Tá passando da cabeça Você diminui um em um Dois em dois Você vai fazendo isso Que vai melhorando Você vai começar A puxar bastante capa Agora A Red Dot 2x, 4x E a Alp Eu vou deixar lá no Instagram Meu Instagram Tá aqui embaixo, mano É só você ir lá Me seguir Ver lá no meu story E já era Beleza? É isso Tropinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, mano Esse vídeo aqui, mano Pô Pra gravar Pra pra Quem tá aí de fora Vendo assim Coisa muito de YouTube Assim É cansativo Pra caramba Pra por reto mesmo Se tu puder Só deixar o likezinho Aí, mano Não vai matar ninguém Cara Por favor, cara Não vai matar ninguém Tá ligado? E é isso, Tropinha Eu não ligo pra visualização, mano Deixa o likezinho Pra ver que você tá curtindo Tá gostando dos vídeos, mano Papo reto Fortalece muito Me deixa muito feliz Me dá mais vontade ainda De trazer mais vídeos É isso, Tropinha Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Foi